Agora eu quero chamar a atenção dos motoristas que desrespeitam as faixas de sinalização e até as rotatórias e provocam acidentes na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, inclusive ontem a gente trouxe um circuito de segurança que mostra o momento em que o motorista, o do veículo de passeio, não para no sinal de pare e tem a sinalização lá na pista e atingiu o motociclista. Camilinha Rodrigues, de acordo com os motoristas, não foi só aquele ali, né? São vários acidentes que acontecem aí nessa região. Pois é, Manu, pelo menos 20 já esse ano. A gente está no cruzamento da rua Purus com a Potiguares, como você disse, no Jardim Brasília, aqui em Aparecida de Goiânia. Vocês estão vendo aí nas imagens ao vivo do Sérgio Márcio que tem uma rotatória, está bem sinalizada, com as caixinhas aqui no chão. Todos os cruzamentos, o cruzamento todo é bem sinalizado também. Só que, Manu, muita gente não respeita essa sinalização, ignora totalmente o sinal de pare. Aqui, ó, vocês estão vendo que nesses quatro acessos, né? Que são duas ruas, cruzamento, os quatro acessos tem a sinalização no chão para parar. Por quê? É um cruzamento com bastante movimento. A gente, inclusive, está bem pertinho aqui do Jardim Botânico de Goiânia. E muita gente simplesmente passa direto, não respeita. Vocês estão vendo aí, inclusive, a movimentação agora, né? Esse horário agora de mais movimentação, de maior pico. E muita gente, Manu, ignora que tem que parar, que precisa parar e os acidentes acontecem. Ontem a gente mostrou, inclusive, né? Essa colisão aí desse carro com essa moto. Felizmente, ninguém ficou ferido gravemente. Só que, Manu, eu estou aqui com o Edmar, que é morador aqui. E ele me disse que, sim, já teve mortes aqui. Pessoas já perderam a vida nesse cruzamento por falta de respeito mesmo à sinalização, né, Edmar? Uma situação que está bastante complicada aqui para vocês. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Já há anos aqui, a gente já vem pedindo, já vem sofrendo, já vem mostrando esses acidentes que acontecem frequentemente. Você tem noção? Só esse ano e o ano não acabou. Já foram 20 acidentes já registrados aqui nesse cruzamento. 20 e o ano não acabou. E acidentes fatais aqui já foram registrados mais de 9. 9 acidentes fatais. As pessoas perderam a vida nesse cruzamento aqui. E aí, o que acontece? A gente vem pedindo e aí a reportagem vem aqui, faz o seu trabalho. Quando é à noite, eles querem vir e pintar as faixas de pare. E a gente não precisa de faixas de pare pintadas aqui. Pare, não diminuir velocidade de carro. A gente vem aqui há anos pedindo quebra-molas, redutores de velocidade. Nós fizemos um levantamento, nós moradores aqui, aqui seria necessário 5 quebra-molas. Tanto 3 quebra-molas na rua por 1 subindo, porque a rua possui 1km de extensão, como 2 quebra-molas chegando aqui próximo às esquinas desse cruzamento aqui da rua Potiguares. Porque os veículos, os ônibus, os carros, tudo vem em alta velocidade. Na hora de chegar para fazer o pare aqui da rotatória, não tem carro que pare. Por conta da alta velocidade. Por conta da alta velocidade. Vocês podem observar, as tartarugas da rotatória é nova. Olha a situação que ela já está. O povo passa por cima. O pessoal aqui não respeita. É a questão do apressadinho, né? E aí, o pé pesado, né, Manu? Como a gente gosta de chamar mesmo. Então, aqui, o que o morador está pedindo é um quebra-molas, né? Inclusive, a Secretaria Municipal de Mobilidade diz que não faz mais essa questão de quebra-molas, né? E que sim, instala algumas ferramentas de redução de velocidade. Como, por exemplo, uma lombada eletrônica, né? Então, o que os moradores estão pedindo aqui é justamente isso, né? Solicitando uma lombada eletrônica. Alguma ferramenta que faz com que esses motoristas parem de passar em alta velocidade. Porque a sinalização, né, Manu, tem. E como o Edmar está falando, não adianta vir e pintar a faixa aqui no chão. Porque esse motorista, mesmo pintado, ele não está respeitando. Então, o que eles querem mesmo é algo que faça, que vai doer no bolso, né? Porque, às vezes, doendo no bolso, andando na velocidade acima da permitida da via, às vezes, resolve alguma coisa, né? Resolve alguma coisa. Já que não quer fazer os quebra-molas, né? Que seria o utensílio aí na frente do condutor. Vamos colocar três radares aqui, né? Coloca lá desde o início, um aqui no meio, um aqui em seguida. Porque isso daqui à noite, aqui é o terror. Porque aqui é uma região que tem muitas distribuidoras de bebidas. Então, o povo bebe e, você já sabe, né? É cachaça e direção não combinam. Então, a gente já quer fazer isso daqui dando cavalo de pau. Aproveita que a rua é reta, é lisa. Já quer ir em alta velocidade, quer pegar velocidade, quer fazer graça. E aqui a gente precisa de algo que reduza a velocidade. Igual eu estava te falando. Pintura no chão não reduz velocidade, rotatória não reduz velocidade. Aqui é vidas que o poder público está brincando. São vidas que vocês estão brincando aqui. Aqui a gente já pediu anos, há anos vem lutando. Não quer colocar o quebra-mola? Beleza, a gente entende. Então, vamos colocar radar, vamos acabar com os acidentes, vamos acabar com as mortes. Muito obrigada pela sua participação aqui, Edmar, falando aqui com a gente, que é um morador aqui da região. Manu, ó, como ele disse, está tudo aqui bem bonitinho, assim como outros cruzamentos também. A gente deu uma voltinha aqui no bairro, Manu. Tem vários outros cruzamentos que também são sinalizados. Tem a sinalização, tanto essa horizontal, que é a que está pintada no chão, quanto a vertical também. Tem várias placas, né, indicando para as pessoas pararem. Só que esse tipo de sinalização, a gente sabe, né, Manu, que a gente conta com a colaboração e com a educação do motorista. Que muitas vezes não tem. A gente está mostrando, o Sérgio Marcio está mostrando aí para a gente, ó. Essa aqui é a sinalização vertical com as placas, ó, inclusive indicando para parar, indicando que tem uma rotatória. Mas como eu disse, né, isso vai muito da educação desse motorista. E aí, agora o que eles querem realmente é um radar para fazer o quê? Para esse motorista ser obrigado a pisar no freio antes de entrar aqui. E aí, isso vai contemplar, né, toda via. Não só essa daqui, mas também como a Rua Purus, também que ele disse que é bastante perigosa aqui na região. A gente está tentando contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade para saber se há um estudo aqui para a região da instalação desses equipamentos eletrônicos, né, para fazer com que esse motorista pise no freio para evitar esse tipo de acidente, né, inclusive evitando mortes, Manu. Ô, Camilinha, o que chama a atenção nesse caso aí é o seguinte. As vias parecem que são estreitas e a rotatória é muito pequena. Então, a gente percebeu no momento em que passou um ônibus ali, ele não consegue contornar, né? Ele passa direto. Mas contornar para quê? É tão minúscula a rotatória? Então, assim, eu, por exemplo, sou absolutamente contra a rotatória. Eu acho que é uma bagunça. Eu acho que vira uma terra sem lei, entendeu? Porque todo mundo sabe que quem está fazendo a rotatória tem a preferência, então você tem que parar para olhar para o lado esquerdo. Mas as pessoas não param, as pessoas apenas diminuem a velocidade. E muitas vezes o que pode acontecer é aquilo que a gente mostrou ontem no circuito de segurança. A moto ou a bicicleta ou até mesmo um veículo pode estar no ponto cego do veículo que está passando, entendeu? Que está chegando na rotatória. E aí os acidentes acontecem. A gente percebe, até se o Sérgio Márcio puder mostrar para a gente, na esquina, se eu não me engano, de um comércio, tem até aquelas barreiras, aqueles tocos que o pessoal coloca na esquina. Provavelmente que é para carro não entrar lá no comércio, né? Olha lá, isso aí, Sérgio, não é uma barreira de contenção? Exatamente, olha lá. Porque provavelmente carro já deve ter invadido aquilo ali. Moto invade, né? Mas carro já deve ter invadido. Então coloca ali por uma questão de segurança. Agora, você imagina para o morador, de repente, acordar de manhã com o carro ali dentro da casa dele, dentro da garagem, dentro do quintal? Porque esse é o risco, né? Sem contar o barulho dos acidentes, né? Que isso é horrível. Então, o espaço está aberto. Ontem a gente já abriu espaço, porque os moradores já estavam reclamando, quando enviaram para a gente aquela imagem do circuito de segurança, para a SMM dizer o que pode ser feito, o que vai ser feito. Eu não sei o que o povo tem contra a quebra-mola, sabe? Sinceramente, na rua da minha casa, por mim, eu entupia. Porque é em qualquer lugar, viu, meu amigo? Que o povo não respeita. Tem lugar, então, que o povo acha que é mais importante do que no resto do mundo, que os carros são mais importantes do que o resto, prefere deixar acelerar do que colocar a quebra-mola, porque estraga carro de bacana, eu não aguento isso. Então, a vida vale menos do que os carros, sabe? E essa é a impressão que a gente tem em alguns lugares do mundo. Em condomínio fechado, inclusive, parece que essa é a regra, né? Então, o espaço está aberto, porque alguma coisa tem que ser feita. Volto a dizer, eu não sei o que o povo tem contra a quebra-mola, porque para mim é uma maravilha. Faz reduzir. Ah, mas estraga o carro. Estraga para quem passa rápido. Se passar devagar, não vai estragar. Obrigada, Camilinha, pela participação aqui para a gente.